Um técnico que comanda duas equipes, uma no estadual sub-20 e outra no campeonato estadual feminino. Já viu isso acontecer? Conheça o Raul Menezes. Formado em Educação Física, a paixão pelo futebol do treinador Raul Menezes começou bem cedo. Assim que eu entro no curso de Educação Física da UFM 2016, já consigo passar no processo seletivo para ser auxiliar técnico numa academia de futebol que formava atletas para mandar para o exterior. E a partir daí tudo começou. Hoje, aos 31 anos, ele é o responsável por comandar dois times. Isso mesmo, um no feminino, a equipe do Alecrim, e outro no masculino, o sub-20 do Açú. No total são 67 atletas. Uma responsabilidade tanto, principalmente porque os dois clubes estão participando de campeonatos. Foi uma coisa que aconteceu de uma para a outra. De uma hora eu estava fora do panorama esportivo, e da outra eu estava com dois com 20 e, meu Deus, o que é que eu faço? Mas deu certo. Está dando. O Campeonato Potiguar Sub-20 já está indo para a segunda fase, as quartas de final. Por enquanto, a Açú segue invicto, com três jogos, duas vitórias e um empate. Já o Campeonato Potiguar de Futebol Feminino começou nesta semana e o Alecrim estreou com um empate. Mas o retrospecto do treinador é bem positivo, já que ele se consagrou campeão com a equipe feminina do América, na última edição da disputa. Apesar de ser muito trabalho, até agora o Raul está conseguindo conciliar os dois times. De manhã, na equipe feminina do Alecrim, e de tarde, aqui, no Sub-20 masculino do Açú. E ele já almeja novos planos para o futuro. O título do Campeonato Estadual de São 2020 já passou, então a gente precisa continuar focado para entender que os desafios vão surgindo e que a gente precisa ter capacidade e condições de superar esses desafios. Muita dedicação, treinos e pouco tempo de descanso. É assim que o treinador almeja chegar cada vez mais longe na profissão. Todo projeto que eu sou convidado, que eu faço parte, eu tenho que dar o meu máximo. Eu penso em fazer curso, planejo fazer a licença C, a licença B, e daí as coisas vão acontecendo e a gente vê até onde a gente consegue chegar. E sobre como dar projeto, esse projeto que for aparecendo para mim pode ser o desafio que for. Eu vou assumir.